Oh, boyada nega, amarra o touro, o boi, o gado Sou vaqueiro e corugado e meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o boi que eu pego na cauda só puxo por desaforo Prefiro um terno de couro pra me viver encorado E um cavalo bom de cela para me andar montado E uma mulher bonita para viver ao meu lado Prefiro ver um cercado com estacas de madeira E um murral todo forrado pra não levantar poeira E um morão firme no meio e muita ração na cocheira Prefiro a vaca leiteira, satia gorda e zelada Os peitos com leite solto, dez litros cada tirada Que a gente deleita ela e não fica de mão cansada Prefiro andar na estrada da casa que meu bem mora Em um cavalo bacheiro desse que não aguenta espora Só quero beijar na face de alguém que me adora Prefiro ver toda hora a vaca rosa amarela Em um canto do curral bem encosta da cancela Cheirando os paus da puteira e amendo o piseu dela Prefiro ver toda hora a mulher como uma prenda Com seu sorriso elegante servindo de oferenda Compartilhando a metade da beleza da fazenda Vaqueiros de encomenda preferem muitas vantagens Muitas palmas para o gado, muita água nas barragens E um carro novo do ano pra fazer suas viagens Além de muitas vantagens preferem pôr derradeiro Uma casa muito...